Música Então meninas, o vídeo hoje é sobre o meu corte de cabelo Então gente, eu vim mostrar pra vocês hoje como eu fiz esse corte de cabelo aqui Pra poder ter franjinha, né? Essa franjinha que vocês estão vendo aí Mas que você possa usar também de outros jeitos assim, sabe? Eu fiz o passo a passo, deu mostrando como que eu cortei e por que que eu cortei? Eu cortei porque as pontinhas do meu cabelo estavam um pouquinho esticadas por causa da chapinha Eu fiz uma chapinha que era muito forte, o grau dela, né? E eu fiz várias vezes a chapinha, eu passei protetor térmico, tudinho A sorte foi que eu cuidei pra chapinha não esticar mais ainda, senão teria esticado muito mais Então aí eu tive que dar uma cortadinha pra deixar um degradê maior E fiz esse corte que você pode usar ele de várias formas, você não fica só naquilo E é uma coisa que eu super amo, que eu gosto de mudar Então eu vou mostrar pra vocês que você pode usar ele de várias maneiras Você pode usar ele dividido no meio, ó, que fica bem bonitinho também, tá vendo? Você pode usar ele à raiz anicácio, que só joga, divide no meio, mas bota um pouquinho só pra cá Que também fica legal, tá vendo? Ó, né? Você pode usar ele todo de lado também, é porque tem que dar uma arrumadinha, né? Porque como ele tava pro outro lado, aí quando ele fica assim, ó Você pode usar de lado Eu fiz esse corte que dá pra você usar de vários jeitos E o melhor, não tira o comprimento do seu cabelo, né? E é o corte que a raiz anicácio tá fazendo atualmente, né? Que ela só tá fazendo que ela não corta mais com o cabeleireiro, ela falou no vídeo E ela só faz esse corte atualmente, né? E eu vim mostrar pra vocês Ela não faz do mesmo jeito que eu, né? Claro, ela não mostrou como ela faz ainda Mas eu presumo que seja desse jeito Mas também não deve ser idêntico igual eu cortei Porque eu fiz diferente no vídeo Eu coloquei tudo pra frente Eu não enrolei, não fiz nada Só coloquei pra frente, deixei bem retinho E passei a tesoura reta Quando eu fiz isso Ficou um degradê de trás pra frente, entendeu? Porque sempre o cabelo de trás ele vai ficar um pouquinho maior, né? E assim vai indo E aqui em cima ficou curtinho Eu tirei os três dedinhos, tá? Mas toma cuidado, gente Toma muito cuidado Pra você não tirar demais Eu sempre indico quando você vai cortar o cabelo Você cortar um dedinho Viu se ficou bom? Bala uma balançadinha Vê E depois você corta outro dedinho Depois outro dedinho E assim vai indo Então Sempre de pouquinho em pouquinho Porque se você dá uma tesourada só E tira quatro dedos de cabelo Vai fazer uma diferença enorme E vai ficar uma coisa cagada E é bem fácil de fazer Porque é um corte de uma tesourada só Gente, não precisa de mais nada Entendeu? Então bora lá pro vídeo do corte Pra vocês verem como que eu fiz Oi, gente! Tô aqui de novo E vamos lá pra fazer esse corte aí Legal de cabelo cacheado Tá? Que é um corte super fácil Que qualquer um consegue fazer em casa Tá bom? Qualquer um consegue Então se eu consigo Você consegue também Então vamos lá que eu vou ensinar pra vocês Tá? Primeiramente A gente vai precisar de um creme De cabelo cacheado Ou qualquer creme Um leave-in pra... Pra... Vamos precisar de um creme Pra esse cabelo deslizar bem Assim, escorregar legal Entendeu? Escorregar legal Passando bastante creme nas pontinhas E esse cabelo tem que tá molhado Tá, gente? Mas se você quiser vídeo de cabelo... Como cortar cabelo seco É... Tem vídeo aqui no canal De como cortar o cabelo cacheado seco Tá? E agora eu vou pentear ele Pra alinhar o seu cabelo e tudo, né? Dá uma alinhadinha nele Isso Agora, gente O que que eu vou fazer? Aqui eu não quero tirar comprimento O meu comprimento eu quero que continue o mesmo Tá bom? E eu quero tirar só... É... Deixar ele mais degradê E tirar um pouquinho das pontinhas esticadas Que o meu cabelo tá Tá bom? Então eu vou pegar da orelha Aqui pra... Até retinho aqui atrás Assim, ó Vou fazer... Ó... Da orelha Daqui de cima da orelha, né? Com a pontinha do dedo Ou se você tiver alguém pra repartir pra você Aí você pede ajuda Mas se você não tiver, sem problema Que dá pra fazer também Tá? Essa parte aqui Ela vai continuar o mesmo Tamanho do seu cabelo Vai continuar normal, tá? Cuidado pra não tirar pouco a parte aqui Tá? Porque tem que ser assim Acima da orelha mesmo, ó Pra esse ladinho aqui, ó Tem que ter até mais, tá? Ó... Esse ladinho aqui não fica pouco Fica aquela coisa rala aqui Entendeu? Senão ele fica muito redondo E não é isso que eu quero Eu quero comprimento Mas eu quero tirar só As pontas Que estão esticadas daqui, tá? Ó... Tirei aqui Na direção da sobrancelha, ó Tá bom? Tirei na direção da sobrancelha Devisão, tá? Pronto Essa parte aqui não vai ser cortada, tá? Porque meu cabelo já tá com um corte legal E eu só quero tirar essas pontinhas lisas mesmo Que tá Por causa da chapinha Aí agora eu vou pegar o pente A escova, né? E vou pentear ele todinho pra frente, tá? Pentear ele todinho Pra frente Ó... Você vai juntar esse cabelo aqui todinho Assim E, ó... Vai separar a mechinha que você quer cortar, tá? Eu vou cortar isso aqui, ó Tá bom? Ó... Gente, a quantidade que eu vou cortar É essa Não, eu quero tirar um pouco mais Eu vou arriscar Ó... Vou tirar isso aqui, tá? E aí pra você dar uma repicadinha aqui, ó Só uma comidinha na pontinha do cabelo, ó Pronto Deixa eu ver... O que que acontece com essa parte aqui, ó? Eu não vou soltar pra vocês verem como é que fica A parte de... A parte de trás do cabelo A parte dos lados sempre fica maior, tá? Ó... Ela fica maior A parte dos lados E dá um degradê Bem degradê em cima, ó... Tá vendo como é que fica bem curtinho em cima? Fica bem legal O cabelo, ele enrola menos Então não aparenta que eu cortei muito Então se o seu cabelo cachia muito... É... Cortando sempre pouquinho de pouquinho, entendeu? Porque se o estrago for grande Dá pra arrumar, né? Se você tiver cortado pouquinho Essa é a dica que eu dou, tá bom? Agora... Vou soltar pra vocês verem Ó... Fica um degradê legal, tá bom? Você consegue tirar as pontas que você quer Se você tiver com uma ponta muito ressecada Você consegue tirar aquela pontinha ressecada E o cabelo fica mara, gente Agora eu vou finalizar ele cacheadinho Pra vocês verem como é que ficou, tá bom? Só um minutinho É isso, meninas! Tá vendo? Aqui é só dica boa, mulher Aqui é só dica boa É só dica pra tu levar pra vida, Brasil É só dica maravilhosa, entendeu? Então se tu me conhecia Tá chegando aqui agora, entendeu? Tá vendo essa carinha aqui Pela primeira vez Se inscreve no canal Que tu vai amar as dicas, tá? Porque as dicas que eu faço pra vocês É só dica pensando em vocês, tá bom? Então se inscreve no canal Pra tu não perder nenhuma dica Se inscreve, gente Você não vai se arrepender E é isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o seu like aí pra mim Por favor, tá? Que eu gosto muito dele Seu like é muito importante para nós Deixa o seu like aí pra mim, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita Se você tiver alguma dúvida Ficou com alguma dúvida Quer saber de alguma coisa Que eu não expliquei aqui Deixa nos comentários, tá bom? Que eu vou responder os primeiros comentários E se você não tá vendo esse vídeo No dia que eu postei Me segue lá no Instagram Que o meu Instagram é esse aqui, tá? E eu lá no Instagram Eu respondo vocês, tá bom? Então me segue lá no Instagram Que é E eu vou deixar o link do meu Instagram Na caixa de descrição também, tá bom? Se inscreve lá Me segue lá no Instagram, tá? E também deixa suas perguntinhas aqui Ou lá no Instagram, você que sabe, tá bom? É isso Deixa o seu like pra mim Um beijo E tchau!